Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e tudo pra gente começar mais o vídeo, então roda a vinheta. Bom, gente, primeiro, perdoa aqui essa cara de sono, mas tô com muito sono meu, eu não tava conseguindo dormir direito ontem e foi dormir muito tarde. Agora são 5 e 9 da manhã e hoje é meu primeiro dia de aula presencial, então resolvi mostrar tudo pra vocês. Gente, meus alunos já começaram há umas duas semanas, só que eu tava lá em São Paulo, então eu tava indo tudo pro online, mas eu tinha escolhido o modelo presencial. E como que é o modelo presencial? O modelo presencial, gente, é assim, tem dois dias a semana que a gente vai pro presencial e os outros é tudo online. Então, é isso, eu tô muito ansiosa, depois de quase um ano sem ir pra escola. A última vez que eu fui pra escola foi em março do ano passado, então fez muito tempo, tô com muita saudade, não sei nem o que que é mais de acordar cedo pra ir pra escola. Putz, que hoje eu tô estranhando tanto, mas é isso. Então, eu acordei mais cedo hoje porque eu vou ter que lavar meu cabelo. Eu vou soltar ali aqui já já pra vocês verem a situação que ele tá. Mas não vão ser todos os dias que eu vou ter que acordar nesse horário. Então, é isso, acompanha aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho e vem se arrumar comigo pra ir pra minha escola. Então, o primeiro passo do nosso arrume-se é tomar o banho, óbvio, e depois vou escolher a blusa, vou mostrar tudo pra você, enfim. Mas vamos parte por parte, e agora vamos tomar o meu banhinho, lavar o cabelo, e é uma parte que eu demoro bastante, e logo em seguida eu já tenho que secar. Então, são 5 e 10. Eu chuto que já dá uns 5 e 40, eu já tomei banho, sequei meu cabelo, eu chuto. Mas vamos lá, primeiro eu vou mostrar pra vocês como meu cabelo tá. Vou soltar. Tá muito oleoso, muito. Então, assim, tá a zero condições. Por isso que eu prendi ele pra começar o vídeo aqui pra vocês. Então, vamos lá, gente. Pronto, gente, banho tomado. Hoje eu resolvi fazer uma hidratação, assim, mais forte no meu cabelo. Então, eu usei esses e vou mostrar pra vocês. Esse, ele é tipo assim, muito bom. E esse daqui também. Esses não são o que geralmente eu uso, na verdade, o que geralmente eu uso no meu cabelo, que agora tá loiro. É esse shampoo aqui. E uma máscara roxa, só que eu acho que ela tá lá na necessária da minha mãe. Então, tá no quarto dela, eu tive que usar o que eu tinha aqui mesmo. E por conta do loiro, eu também não posso enrolar a toalha no cabelo. Mas, olha, eu vou mostrar a hora pra vocês. Sou muito enrolada, meu. Cinco e meia. Eu vou botar o meu pijaminha que eu tava antes. Só pra eu poder secar meu cabelo. E depois a gente vai escolher meu uniforme. Botei meu pijaminha aqui de volta. Vamos sair. É uma barna, uma esparecida. Uma coisa, gente, que eu esqueci de fazer. É abrir minha cortina, né? Vamos ver como é que tá o dia hoje. Vamos, tá de noite. Vou deixar a fechada mesmo. Eu tenho medo, gente. Mas, enfim, ó. Meu cabelo tá aqui, hein? Jura que ele tá aqui. Tá meio molhado aqui. Mas eu tenho que secar ele logo. Porque uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, gente, é que além de hoje ser o meu primeiro dia de aula no presencial, meu primeiro dia de aula no presencial no primeiro ano do ensino médio, né? Então, faz umas duas semanas que as minhas aulas começaram. Então, já tô me acostumando mais com o médio. Mas é a primeira... Mas é a primeira vez que eu vou no presencial. No primeiro ano do médio. Então, eu tô bem animada. Então, vamos lá, gente. Eu vou passar esse traquinho aqui no cabelo, ó. Porque ele é bom. Só que não muito também. Pronto. Então, vamos aqui pegar o secador. Então, ó, gente. Primeiro passo do nosso arrume-se. Já foi, hein? Já tomamos aqui banho. Já estamos cheirosa. E agora vamos pro segundo passo, que é secar aqui meu cabelo. Ah, inclusive, gente. No banho eu escovei dente. Lá vem o rosto. Fiz tudo. Porque quando eu tomo banho assim de manhã, eu aproveito pra fazer logo tudo. Então, é isso. Então, eu acho que esse é o nosso segundo passo. Vai se secar aqui o cabelo. E depois eu vou ficar, tipo, com ele seco e tal. E aí, depois minha mãe vai vir e vai arrumar ele com a escova. Porque, se quiser, fica outra coisa quando ajeita ele com a escova. Mas primeiro eu deixo ele todo bem sequinho. Gente, tô aqui com o meu cabelo seco. Tá vendo como ele tá meio uma buchinha ainda? Mas relevem, porque depois que passar a escova, aí essa aparência dele aqui vai mudar. Mas como eu disse pra vocês, minha mãe vai me ajudar com isso depois. Mas agora, ó. Eu passei um pouquinho do que eu estimei que eu ia fazer. Ó, 5h45. Então, ah, o que eu ia falar pra vocês, gente, é que minha aula esse ano, por conta do ensino médio, começa 7h10. Então, assim, ano passado começava 7h45. Eu podia sair daqui de casa às 7h, que eu chegava lá na hora do UPE, começar essa aula de boa. Agora não. Então, eu preciso sair daqui de casa por umas 6h40, estourando. Ou seja, eu tenho menos de uma hora pra me arrumar e terminar de ficar pronta. Eu sei que pode parecer muito, mas o tempo voa. Agora que eu tô com o cabelo seco, eu preciso aqui escolher meu uniforme. Tem várias opções de blusa, gente. Eu tô meio indecisa de qual usar. Mas tem que escolher logo pra eu poder me maquiar, né? Passar uma coisinha bem básica. E ficar prontinha. Tem que comer, enfim, um monte de coisa. Então, eu mostrei aqui pra vocês. Gente, eu continuo no Galo A, que é a minha escola desde o oitavo ano. Então, eu tô lá no oitavo, no nono e agora no primeiro. E eu amo muito lá. Tipo assim, juro. Disparada, minha escola favorita. Então, essa daqui é a blusa que a gente pode usar a partir do nono ano. Tem ela preta. Que, juro, eu acho ela muito bonita. Mas também tem ela no branco. Que eu também acho ela muito bonita. Ah, detalhe. Eu vou continuar com esse meu shortinho aqui. Porque minha calça tá lá na lavanderia. Então, assim, eu não vou lá agora porque eu tenho medo. E meu tênis também tá lá. Então, assim, a gente vai esperar, entendeu? Aí depois, depois, depois eu vou lá e boto a calça e tal. Mas, por enquanto, o importante é botar a blusa. Então, vou colocar essa. Ó, gente. Ficou assim. Eu gostei. Vou ficar com essa blusinha aqui mesmo. Depois, como eu falei pra vocês, só pegar a calça lá na lavanderia e tudo mais. Mas eu gosto muito dessa blusa, gente. Ela é super, tipo assim, fica super bem no corpo, sabe? E depois tem que ir lá no quarto dos meus pais pegar um brinquedo também. Mas mostrar pra vocês outra blusa que também tem aqui da escola. Tem, ó. Tem a regata. Aqui não dá pra vocês verem de jeito, mas é uma regata. Tem a branca que eu falei. Tem essa daqui, ó. Que ela é bem compridona. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais. Ah. E também tem essa aqui, ó. Que também você pode usar a partir do ano no ano. Mas essa daqui é a minha favorita. E pretinho, né, gente? Pretinho combina com tudo. Então, tá ótimo. Escolhi a maquiabusa. Agora, eu vou fazer minha maquiagem bem ali. Tá uma bagunça, eu sei. Gente, como eu cheguei de viagem recentemente. A minha textura no fundo. Todas as minhas maquiagens estão dentro dessa bolsinha aqui. Então, eu vou ter que ficar tirando. Alguém acordou. Vamos lá. Vou separar todas as minhas maquiagens que eu vou usar. Eu não gosto de fazer uma coisa muito pesada, gente. Só bem de leve. Só pra tampar aqui essas olheiras. Passar um rímel. Ajeitar a sobrancelha. E vamos lá. Pra começo de história. Eu passo aqui essa bruma no rosto. Ajuda, né, a fixar a maquiagem e tal. Ela tem cheirinho de mão, assim. Tem um pouquinho de brilho. Eu acho que o brilho dela é um pouquinho demais. Mas tudo bem. Acho que eu vou passar menos. Mas ela é, sério, muito boa mesmo. Eu gosto muito dela. Então, agora vamos esperar secar. Tava arrumando minhas maquiagens ali atrás enquanto secava. Mas vamos lá, gente. Então, primeiro passo. Depois que a bruma seca. Tô falando do que eu faço, viu? Eu venho aqui com o meu celular. Eu espalho com o dedo mesmo. Eu tenho até pincel pra fazer isso. Mas eu prefiro espalhar com o dedo. Não sei por quê. Eu venho com essa base, ó. Da boca rosa. Que eu não uso ela como base, gente. Eu uso só aqui nas olheiras. Achei esponjinha. Então, eu pego... Eita, foi muita. Um pouquinho só dela. Pronto. Já fica outra coisa. Eu acho que eu vou vir com essa base da Marmaria, que eu também uso como corretivo. Eu tô vendo aqui se não tá craquelando nem nada. Mas não tá não. Então, vamos lá. Essa daqui é a partinha mais chatinha da minha maquiagem, gente. Pronto. Tá ótimo. Tá ótimo. Vou vir com pó aqui pra finalizar. Finalizar essa parte do rosto, assim. E, gente, como eu falei pra vocês, eu não gosto de maquiagem pesada. A única coisa que eu gosto de fazer mesmo é tirar essa olheira que eu tenho. Eu sei que não é muita, mas me incomoda. Eu também gosto do rímel. Então, assim, tendo esses dois feitos... Eu tô bem... Mano, que ódio. Eu sempre explico depois que eu passo. Mas enfim. Eu vim com o meu brush agora. Não é uma cor, né? Que é de verdade. Ninguém nem vai ver se eu tô de brush ou não. Eu gostei, gente, da minha pele. Porque ela ficou boa. E agora eu vim com o rímel, então, né? Que é a minha parte favorita. Eu venho com esse daqui, ó. Primeiro. Que eu juro que ele é muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem nele. Que ele é maravilhoso. Então, pronto, gente. Make feita. Bem de boaça, assim, a make. Agora, dei uma leve borrada. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu borrei um pouquinho. Então, pegar aqui minha água micelar. E... Tudo isso daqui. Pra gente limpar. Mas como eu falei pra vocês, ó. Viram? Bem, 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 bem de boa a minha make. Eu até passava menos. Não é todo dia que eu passo esse tanto de maquiagem. Tem dia que eu só venho com o protetor e esse corretivo. Mas assim, né? Vocês sabem? Aquele negócio de primeiro dia. A gente queria arrumar um pouquinho mais. Não tá tudo bem. Arrumei aqui. Vamos ver que horas são. Eu achei. Seis. Seis e três. Vou mentir aqui meu cabelo. Vamos lá. Mentir de baixo pra cima. Ó, tá vendo como ele tá? Ele tá com frizz e ele tá meio assim. Depois vocês vão ver como ele vai ficar bem melhor. Quando se colar. E prontinho, gente. Tô aqui de cabelo penteado. Maquiagem, uniforme. Aliás, falta calça, né? Mas eu já arrumei minha mochila ontem. Eu já sei os horários que eu vou ter hoje porque tá tudo lá no Google Classroom. Então, minha mochila tá aqui. Vou mostrar pra vocês o que tá aqui dentro. Então, vamos lá. Aqui tá o meu fichário. Depois eu vou levar da minha mão. E aqui tá o meu fichurto. Resolvi usar esse. Aqui tem um bocado de caneta. E aqui nessa parte da frente tem mais. Aí aqui. Tô levando a caixinha do meu aparelho. Que inclusive eu preciso pegar no quarto da minha mãe. Uma bolsinha, tipo, que eu levo um monte de coisa. Meu óculos. Rostite. Muito, um bloco gigante. E meu cartão pra comprar lanche lá na escola. Tô bem pronta. Agora o meu menino quase a minha mãe. Pra gente pegar algumas coisas. Vou pegar a cor da meu pai também. Olha. Vai dormir. Aqui o banquinho. Olha a diferença que dá. Agora vamos chamar aqui meu pai. Olha. Tem que acordar. Olha só. Deixa eu ver. 6 e 10. A gente tem que sair aqui no máximo 6 e 40. Tá. Agora ela tá daqui a cima. Tá bom. Ele disse que já vai levantar. Enquanto isso. Pega aqui meu celular. Celular. E vamos lá na cozinha. Lá na lavanderia. Pegar minha roupa. E também colocar meu tênis. Então. Aqui tá a meia. Também já vou aproveitar lá pra fazer minha comida. Então bora nessa. Pronto. Cheguei aqui. Vou mostrar pra vocês. Gente. Eu tenho várias calças leggings. Mas a que eu quero ir. Ela tá bem aqui. E o meu tênis que eu vou colocar vai ser esse. Vou tentar aqui pegar minha calça. Olha aí. Ótimo. Não é essa a minha calça. Acho que borrou minha maquiagem. Borrou. Pronto. Tá aqui com a minha calça, gente. Já coloquei. Assim. Eu sou teimosa, né? E a calça tá meio molhada. Porque era pra eu ter pegado ela ontem. Tem que ter secado. Mas ela vai secando no corpo mesmo. Porque essa aqui é uma das minhas calças favoritas, ó. Ela só tem isso daqui. Mas a gente pode colocar calça legging preta. Então tá ótimo. Agora vamos aqui calçar o tênis. Ficou assim o meu lookzinho. Eu gostei, gente. Eu gostei, eu gostei. Tá lindo. Como eu lembro vocês, eu borrei a maquiagem. De novo, né? Ai, tá difícil. Mas, ó. Lookzinho escola. Ah, falta máscara. Vamos aqui pegar. Eu tenho essas aqui. Eu vou ir com a preta. Mas eu vou levar essas daqui, ó. Brancas de reserva. Vou pegar uma agulha. Vou ter que começar a correr, gente. Porque... Ai, perdeu. Tá começando a apertar o tempo. Vamos lá. Vamos aqui ver os acessórios agora. Bom, eu tô aqui, ó. Com esse colar. Que ele é, tipo assim, tudo em um mesmo. Várias pulseiras aqui no braço. Nesse braço que só tem uma. Tô com um anel aqui na mão. Vou pegar esse outro aqui. Aqui no outro dedo. E... Nossa, fazer. É só isso mesmo. Tipo assim, não tem muito o que fazer. Eu queria incrementar, assim. No máximo, colocar um... Um scrunch aqui. Uma coisa. Mas eu acho que não. E... Já são seis e vinte, quase. E... Eu vou tentar arrumar meu cabelo. Nossa, eu só tenho esse esculpinho aqui. Triste, né? Vamos lá. O que é isso, pai? Como é que você acha que ele vai estar aqui? Não sei, ué. Nossa senhora, vai matar. Eu vou te levar e vou voltar pra cá. Tá. Tô. Que susto, meu. Eu vou aproveitar aqui logo pra passar meu deodorante. Mas é isso, gente. Então, ó. Arrumei aqui meu cabelo. E... Agora vamos ali no quarto da minha avó. Passar o perfume dela. E aqui. Então, gente. Estamos quase prontos. Só falta mesmo. Perfume. Tô muito na dúvida. Eu acho que eu vou passar esse daqui. É Daisy. A pessoa se banha de perfume. Então, pronto. A gente não teve jeito. Fui lá na minha mãe. Ela arrumou meu cabelo. Ficou outra coisa, eu juro. Mas, ó. Nós já estamos quase aqui encerrando o vídeo. Vamos ver o que é o dia. O dia tá meio nublado. Tão vendo? Mas tô pronta, gente. Tô aqui prontíssima pra ir pra minha escola. Então, tô bastante ansiosa pro meu primeiro dia de aula. No presencial. Faz muito tempo que eu não vou. Então, desacostumei um pouquinho, né? Mas, é isso. Vai dar tudo certo. Então, vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Porque esse daqui era um arrume-se comigo. Então, vocês se arrumaram aí comigo. Proigo no meu primeiro dia de aula. Sequei meu cabelo. Tô de maquiagem. E, enfim. Tô pronta pra ir pra escola. Agora, eu vou gravar o resto do meu dia pra vocês. Também vou gravar tomando café da manhã. Vou gravar um pouquinho lá na minha escola. Tudo isso no próximo vídeo aqui do canal. Então, não percam, tá bom? Já vou começar agora. Mas, vou encerrar aqui esse vídeo pra vocês. Então, eu espero muito que todo mundo tenha gostado. Não percam os próximos vídeos. Porque vem muito vídeo legal por aí. Deixa com seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho. E agora, eu preciso correr. Porque eu tenho que ir lá preparar meu café em 5 minutos. A gente tem que sair daqui. Mas, isso. Vocês vão ver no próximo vídeo. Espero que eu chegue a tempo e dê tudo certo. Fui!